Vamos passar para o nosso... Já. É? Bom, maravilha. Nós continuamos aqui no Monumento Marco Zero do Equador, que é a linha imaginária que, logicamente, divide o mundo em dois hemisférios, hemisfério norte e sul, com os nossos amigos, e sempre a gente deixa registrado, até exemplo também quando a gente viaja aí para fora, quando as pessoas perguntam como é que é, onde é que a gente mora, eu sempre tenho dito que eu moro num lugar ou num endereço mais novo do planeta. Porque eu moro no meio do mundo, esquina com o Rio Amazonas. E é logo ali. E o Rio Amazonas, está aqui, a Avenida Setentonal, e lá na frente está o Rio Amazonas, que é o nosso estado é banhado pelo majestoso Rio Amazonas, que é o maior rio do mundo em volume d'água. Entendeu? Ô, Valeu, na sua frente aqui tem o quê? Hein? Na sua frente está o quê? Aqui na nossa frente está o quê? O leste. É o norte ou o sul? Ó, nós estamos aqui no hemisfério norte. Isso. Mas na nossa frente é o quê? Na nossa frente. Na nossa frente é a linha, logicamente, continua. Ela continua e nós temos ali uma grande avenida, que é a Avenida, chamada Avenida Setentonal, que vai dar lá o Rio Amazonas. Mas no caso da nossa frente está o leste, né? Não está o leste, né? Ah, sim, me desculpa. Entendi agora. Melhor. Correto. Aqui, por exemplo, aqui está eu e o Zazinha, na sua frente, né? No hemisfério norte. E lá... Isso, nós temos o nome do fome nosso aqui. No leste. Isso. Aqui à direita nós estamos com o sul e o oeste. Atrás de nós. Aqui atrás. E atrás de você. E na sua frente está o quê? Na sua frente. Dois anão. Dois anão, pô. Dois anão. Mas é isso, amigo. E na nossa frente agora vem o turismo. Pois é. Nós queremos reenterar aqui a nossa grande alegria. Meu amigo Everson, meu amigo Adalto Amaral. Obrigado por estar pela primeira vez aqui em Macapá. Eu fiz a minha namorada, ela está longe de mim. Pronto. É mais ou menos assim. Ela tem 18 anos, eu já estou chegando nos 40. Ela é muito bonita, mas também é muito ciumenta. É na hora do amor que a coisa esquenta. Eu apago o fogo dela com a nota de 50. Enquanto eu estou aqui trabalhando, ela está lá com os amigos tomando vinho. Enquanto eu tiver dinheiro, não vai me faltar carinho. É melhor repartir o filanão com os amigos do que comer arroz e feijão sozinho. Que maravilha, que maravilha. Deixa eu falar, eu posso até sugerir, viu, Perita? De que o Adalto vai fazer esse verso e depois a gente chama os exemplos para fazer esse. Lá na arena, no show. É, não vamos fazer. Vamos fazer. Um desafio, um desafio. Vamos fazer, vamos fazer. Eu posso falar um também? Pode falar alguma coisa, né? Vai lá, tio. Ontem eu recebi uma notícia que eu fiquei muito chocado. A minha sogra morreu e minha mulher foi embora. O delegado daqui é corno e quem manda aqui sou eu. Esse verso é bom demais. Esse verso é bom demais. Esse vai ser gente de marco zero. O delegado daqui é macho, corno. O delegado daqui é macho, corno. Daqui sou eu. Não, não é o delegado. Agradar o delegado. Agradar o delegado com essa aí do que o Adalto sugeriu. Não, mas é o começo dele, por não fazê-lo no começo. Eu vou chegar primeiro delegado, porque eu não sou nem um bom. Alegria tê-lo pela primeira vez. Obrigado, gente. Com certeza. Em breve você voltará ao nosso estado. Vou fazer justa esse. Para esse carinho. Se Deus quiser. Obrigado. Então beleza, gente. Vamos lá, então. A equipe da Leal e o evento. Nosso compromisso. Daqui a pouco o Fortaleza. Olha, e aqui, olha. Eu posso sugerir o seguinte, Juliana? Continua o vídeo. Eu posso sugerir o seguinte? Continua o vídeo, tá, Juliana? Vai bem ali, Juliana. Vai bem ali. Sobe aqui, Natiel. Bora ver se você consegue pelo menos caminhar. Pelo menos caminhar no meio do mundo. Aí eu vou sim. Vou lá que fizeram pelo menos uns 5 metros. Pelo menos uns 5 metros. Aí, olha. Olha lá. Estou caminhando pelo meio do mundo. Com licença, pessoal. Em qualquer lugar no mundo, hoje em dia, tem muita gente. Estou caminhando pelo meio do mundo. O patrão fez um desafio comigo. Eu queria que eu caminhar 5 metros. Eu já estou caminhando mais ou menos uns 10. Calor aqui está a 40 graus. Continua o vídeo, Juliana. Continua o vídeo, Juliana. Suba a escada, Juliana. Não deixa eu subir aqui. Em cima, Juliana. Um, dois, três, quatro. Ai, velho. Continua o vídeo aí. Corre para cima agora. Vamos lá. Vamos lá, vai dar todo mundo. Para fora. É, eu consegui. Ai, consegui. Caiu, mas consegui. Corro. Vem cá, preto. Eu quero me sentir um anãozinho. Pera aí que eu tenho que bater a foto. Está filmando aqui. A foto está subindo para a 15. Você só sobe. Bate essa marca aqui. Deixa eu dar mais um para você. Espera aí. Calma lá. Que beleza. Que maravilha. Esse é o registro. Esse registro não é para qualquer um, não. Viu, meu velho? Não é barra. É, pior que é mesmo. Eu liguei agora para a minha mulher. Olha o que você fez. Que facilidade o turista lá tentando fazer. É, caminhando em cima lá. Lá para uma foto que ia sair depois. Só para...